Espero voltar um dia, embalado para a Europa. Queridinho da Fiel se despede do Corinthians, volante foi vendido na negociação da compra de Yuri Alberto, fique até o final e confira todos os detalhes neste vídeo. Salve torcedor do Timão, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje, mas antes eu peço para que você deixe seu like nesse vídeo e se você é torcedor de verdade e quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Timão, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians, bora pro vídeo. O Corinthians empatou em 1x1 com o Cuiabá, na noite do último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, com o Data FIFA, o técnico Vanderlei Luxemburgo espera arrumar o time para iniciar a reabilitação no torneio, onde o Timão é apenas 16º, com 9 pontos conquistados, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Lucha já vem escalando o time sem o meia do Queiroz, acertado com o Zenit, da Rússia. O técnico chegou a afastar o jogador logo no início do CT Joaquim Grava. Nesta sexta-feira, Du escreveu um texto nas redes sociais se despedindo do Timão, onde atuou em 99 oportunidades, sendo titular em 75 delas, com 3 gols marcados. Saio com sentimento de gratidão que em todos os momentos e todos os dias vivi neste clube como se fosse o último dia da minha vida. São mais de 10 anos aqui. Sei de tudo desde as tias da limpeza até o presidente. Passei mais tempo neste clube do que em casa. Sinto-me privilegiado por ter feito parte e crescido aqui dentro deste clube. Carrego no peito os bons e maus momentos. E sei que todas as críticas e elogios fazem parte do meu crescimento como atleta. Agora chega de falar bem. Fala sério família. Amo todos vocês. Torcedores, atletas, estais vocês conhecem meu sentimento. Vocês são meu coração fora do peito falo. Espero um dia voltar para minha casa. Corintiano, maloqueiro e sofredor. Fé em Deus e nas crianças da favela. Disse Duque Heróis. O meia entrou em campo 17 vezes nesta temporada. Em jogos pelo Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Duque Heróis vai para o Zenit por conta da negociação para a compra do atacante Yuri Alberto. Ele assinará contrato de 5 anos com o clube russo, que ficará com 50% dos direitos econômicos do meio campista e o alvinegro ficará com 40%. E aí, fiel, você acha que Duque Heróis fará falta para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E aí, williça o primeiro link que está colado aqui no final.